Jesus, Jesus, Deus de milagres Que me escolheu e me nomeou e fui salvo Jesus, Jesus, Deus de milagres Que me escolheu e me nomeou e fui salvo Escolhido, nomeado por Jesus Pra frutificar e permanecer Escolhido, nomeado por Jesus Pra frutificar e permanecer Jesus, Jesus, Deus de milagres Que me escolheu e me nomeou e fui salvo Jesus, Jesus, Deus de milagres Que me escolheu e me nomeou e fui salvo Salvo e remido por Jesus Pelo seu sangue lá na cruz Pra me salvar e libertar Amado da minha alma Amado da minha alma Salvo e remido por Jesus Amado da minha alma 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 Jesus Jesus, Deus de milagres Que me escolheu e me nomeou E foi salvo Jesus 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 Jesus, Deus de milagres Que me escolheu Que me nomeou e fui salvo Oh, meu amado Oh, meu amado Tu és o meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado